Bom pessoal, começou a anoitecer aqui em Kuala Lumpur Nós estamos numa área chamada Bukit Bintang Que é a área mais agitada aqui da cidade Onde tem a maioria dos hotéis, a área mais turística também E eu queria mostrar um pouquinho pra vocês dessa área de noite Como tá escurecendo, eu resolvi sair e fazer uns vídeos Pena que tá chovendo um pouquinho ainda Choveu muito antes, mas agora já deu uma paradinha Estão vendo? Lá no fundo nós temos a torre, quer dizer, as torres, né? Aqui nós temos comidinhas Isso aqui vocês já conhecem, né? Nossa comidinha indiana de todo dia Esse é muito legal Esse aqui é mongolian barbecue Acho que hoje eu vou comprar esse aqui, tô curiosa pra comer E... Hum, o cheiro tá bom, hein? Cheiro de churrasquinha Agora tá chovendo, mas geralmente essas mesas ficam lotadas Depois de umas sete horas Depois que escurece, né? E aqui tem frutas, tem... Ah, comidinha chinesa Adoro, eu adoro isso aqui Adoro Densam A gente adoro Densam Olha só, o negócio já tá ficando animado, viu, gente? Olha só, tem vários restaurantes aqui Vários barzinhos E o povo já começou a comer Aliás, o povo aqui come, viu, gente? O povo tá comer bem Suco de romã Isso aqui também é muito bom Tudo empanado Delícia Aqui nós temos o que? Não sei Hambúrguer, bacon Meu Deus, todas aquelas coisas que eu adoro O tiozinho já aproveitou pra vender guarda-chuva, né? Não é bobo nem nada Ai, gente, eu adoro esses mercados noturnos Isso é tão Ásia, né? Gente, como eu gosto disso Essa área é muito legal Porque assim como você encontra os melhores bares e restaurantes Você também encontra restaurantes, assim, populares Né? Como esses aqui são os melhores Estão sempre cheios Melhor, gostosos, baratos Se você quiser provar realmente, né? O sabor aqui da... Olha, a cozinha de Cambodia e da Tailândia Cozinha chinesa Que bacana, que legal Isso aí O melhor de tudo é que essa área é super bem conectada Aqui você já tem a estação de metrô Uma das saídas da estação de Bukit Bintang Agora, digamos que você não goste de nenhuma comida asiática Não quer nem provar Tem sempre um KFC pra salvar a sua vida Tem McDonald's também Tem outras coisas assim, né? Junk food pra você Tá vendo? Isso aqui tudo já é estação São várias saídas Questões de comida árabe Aqui nós temos uma padaria Bem, aqui nós já estamos na parte principal Bem no coração de Bukit Bintang Onde tem o Isetang, né? Onde passa? É cheio de larga Tchau. 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 Olha, está muito, muito lindo. Nossa. Vou chegar mais perto. Agora, pergunta, vocês estão gostando mais dessa área aqui porque tem o horário lá da Orchard Road que a gente mostrou lá em Singapura com aquele bando de loja. Eu gosto mais dessa aqui, gente, mas agora é com vocês. Vocês aí meninas que adoram maquiagem. Tchau. 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 Tchau.